Todos os bugs do FNAF Bem, a minha voz tá muito ruim Como vocês podem ver Eu tô muito rouco Então, né, minha voz vai dar uma falhada Às vezes, minha voz vai dar aquela falhada básica Mas eu tô fazendo vídeo aqui pra não deixar vocês na mão Enfim, né, no vídeo de hoje eu vou estar falando De todos os bugs do FNAF 1 Lembrando que se faltou algum Deixa aí nos comentários, comenta Porque o comentário de vocês é muito importante E antes de ir pro vídeo eu quero dar um salve para os membros do Discord aí Salve pro Kovu Salve pro Monty Salve pro Exo Normal Salve pro Apu Salve pro Baiano Salve pro Riquelme Salve pro QWQ Salve pro Fluffy Salve pro QA E um salve pro Mate Se você quiser ganhar salve É só ir na descrição que tem um grupo do Discord Eu vou estar dando um salve para os 10 primeiros que reagirem aos emojis do Discord Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Em primeiro lugar temos o bug do FOTS Esse bug consiste na seguinte coisa Quando o FOTS estiver correndo no corredor Vindo pra sua direção Pra te pegar Você vai ligar a luz no exato momento que ele ia te dar jumpscare Se você conseguir tudo certinho O FOTS vai sumir Vai aparecer o grito dele Dessa forma Depois disso, seu personagem fica bugado Simplesmente não dá pra nem abrir Nem fechar a porta Nem abrir as câmeras Porque o jogo bugou Simplesmente o jogo buga nessa parte E né mano Não tem como fazer mais nada depois daí O jogo simplesmente acabou ali Nem que se você ser paciente E esperar dar 6 horas da manhã Nenhum animatronic vai conseguir te pegar Por causa desse bug Se você executou o bug do FOTS Nada vai acontecer com você É só você esperar dar 6 horas da manhã Que é sucesso Se liguem aí no trecho do bug Não tem como fazer mais nada 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 E em segundo lugar temos outro bug que é o FOTS Outro bug que o FOTS aparece Esse bug ele consiste na seguinte coisa Você vai precisar de muita sorte para executar esse bug Esse bug ele é raro de acontecer Poucas pessoas vão conseguir fazer ele O bug consiste na seguinte coisa Quando você vai levar o jump scare Quando a bateria acabar Quando a bateria chegar em 0% Tem uma chance muito baixa Uma chance muito baixa mesmo O FOTS sair correndo na sua sala E correndo na sua sala E o FOTS ele tem uma animação bem interessante O FOTS vai correr para a sua sala E a energia vai acabar O FOTS ele vai estar te dando o jump scare Porém ele vai sumir Vai te dar o jump scare mas você não vai morrer Depois disso a bateria vai acabar A sua bateria da sua câmera vai acabar E você vai ter o jump scare do Fred normalmente Ou seja, vai ser um double jump scare Vai conseguir levar dois jump scare ao mesmo tempo Do FOTS que vai vir Isso tem que ser no exato momento que a bateria chegar em 0% O FOTS só tem que estar correndo na sua direção Outro do Fred Se liga aí nesse bug Outro do Fred Em terceiro lugar temos o bug da câmera Esse bug ele consiste na seguinte coisa Não sei muito bem como executa ele Porém se eu não me engano Isso daí é glitch É um negócio que tem como executar Ou é bug mesmo Eu não sei Eu não vi em nenhum lugar que mostra como faz esse bug Eu vi no canal desse carinha aí Que ele mostra alguns bugs de FNAF E eu não achei tipo Como que eu executo esse bug Porém o bug ele consiste na seguinte coisa Vai conseguir ver o seu escritório pelas câmeras Como todo mundo sabe O escritório ele não tem câmera É apenas você lá Não tem câmera filmando você no escritório E esse bug vai fazer você ver pelas câmeras o seu escritório É algo muito bizarro Esse bug ele é muito legal Você vai poder tomar jump scare dentro da câmera Como se o animatronic estivesse pulando na câmera Não em você Eu se ligue nessa cena O escritório ele é muito legal Temos aí outro bug da câmera Esse bug é muito reconhecido Um bug que os animatronics eles pula na sua cara No exato momento que algum animatronic pular na sua cara Você tem que abrir e fechar a câmera rapidamente Desse jeito que tá aparecendo na tela Esse bug funciona quanto pra Chica Quanto pro Bonnie O Fotos não vai funcionar porque o Fotos ele aparece na porta Né, obviamente Não vai funcionar A Chica e o Bonnie são os únicos que funcionam Porque eles tem tipo uma animaçãozinha de jumpscare pular na sua cara Então se liga nessa cena aí Dos dois dando jumpscare todos bugados E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso galera Esse daí foi o vídeo Eu tô com a voz muito ruim hoje Nem era pra mim que tá gravando esse vídeo Mas como eu sou temoso E não quero deixar vocês na mão Eu vou gravar mesmo assim Lembrando que domingo vai ter vídeo aí Do FNAF 4 com o Hack Que muita gente me pede Eu espero que até domingo esteja melhor É tipo, eu espero muito que até domingo esteja melhor Obrigado a todo mundo, né Que se preocupa comigo Perguntou lá no Discord Se eu tava bem e tal Por causa da minha voz Mas, né Eu tô gravando o vídeo mesmo assim pra você E esse daí foi o vídeo galera Valeu Falou E até a próxima Fui E até a próxima